E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quer um vé, quero um vé quer um vé, quer um vé Melbasque faço ataque com certeza é prêmio buscar porque jogo seu corpo na bala e eu quero te ensino final você busca Sem maldade de camarada eu vou ter que falar Porque as ideias é mais truça Porque você tá pagando até de neymar Mas eu jogo igual o Lucas no campo E sabe que agora eu trampo Eu treino seu e focampo Pode vir no ataque porque eu me garanto Embode, até chama seu santo Só que eu causo espanto Por isso que de canto eu fico e me garanto Frenzelzinho não mandou nada E falou que é o Lucas Não é mais convocado porque cê só faz firula Então aprende truta É melhor você fazer gol Ter resultado na rima Porque não adianta ter flow Eu também tenho truta Desse jeito truta eu vou te falar Eu tenho mais Mano eu não esqueço de argumentar Então presta atenção Porque você não fala nada Mas fala bonito Desse jeito é difícil Dá pra ter aqui se arrancar uns gritos Faço firula e faço gol Sabe que saca Pensa vai pro fax Sabe por que eu sou Lucas Moura É o jogo Tote em Contajax Sem maldade de camarada Três gols antes do segundo tempo Por isso que agora eu vou te mostrar Que a rima é esse aqui é meu momento Tote em Contajax Vamos ser franco É Aqui é a semifinal Na final você vai ficar no banco Entendeu? Desse jeito eu já falo pra você Mas hoje é na semifinal Que o seu time vai perder Meu time não vai perder Porque eu te mando lá E é do banco que sai o maior titular Por isso que agora Cê não completa a frase Mas eu fiquei no banco Mas voltei da minha base Voltou da sua base Então cê voltou pro infantil Porque o seu nível desceu Realmente não subiu Só que, mano Rimando assim Cê deve tá de brincadeira Sua assunto é sair do banco Eu sou Romarim E lá bomboneira E aí família Foi barulho pra esse primeiro round Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do Yonki Barulho para Blaski Yonki Baski Baski 1x0 certo E o jogo é jogado Seja banco ou titular Não sou daqueles emice que gosta de intitular Mas é só vendo a quebrada Tem vários titular Que infelizmente não alcançaram E não saiu do tutelar Afinal das contas Tu é uma questão de oportunidade De levar isso pra comunidade Os cara lembrou de Tottenham Eu lembrei, foi mó jogão Cês lembra do coração? A rima responde ao coração Vários titular que não saiu do tutelar Sai é muito fácil Você é um cabaço O que machuca é nora Que pisa lá Pega a visão Vou ter que entender Porque não era de estourar champanhe Quando você pisa no tutelar E não tem a mão Nem do pai, nem da mãe Nem da irmã Nem da avó Nem da tia Nem de ninguém Por isso eu tô no corre O sangue escorre Nesse mato morre Eu quero só de cem Sabe por que aliado? Eu vou tá te mostrando parceiro Porque o moleque vai além Então bota seu capacete Que eu dei pedrada E puxei o tapete de ninguém Mas aí Manda rima boa Também é fácil falar de paz Quando na sua casa tem só coroa Mas aí Cê já pensou você no tutelar? Tentando segurar a mão De alguém que faz de tudo pra soltar Claro que é muito fácil Eu falar se eu tenho a minha coroa Claro que é muito fácil Eu ter um exemplo de pessoa boa Sabe por que isso parceiro? Porque eu tô aqui no correto Se eu falo do tutelar Tendo minha coroa em casa Isso é valor Então tô certo É, tá certo Mas infelizmente Seu pensamento não foi tão perto Afinal das contas Você não tá desde o começo Há quem diferencia Valor e preço Começo é só um tropeço Por isso eu não sou classista Nem tão perto Nem tão longe Depende do ponto de vista Parceiro Sem maldade eu faço rima De otário eu te tacho É o ponto de vista Você vê de baixo Você vê de cima Ah, como eu sei de onde eu vim O importante é que no final Eu vou seguir até o fim É realmente ter aqueles Que tem o ponto de vista E os que tem estrabismo E ainda apaga de oculista E mesmo assim Não passa sufoco Tem estrabismo É oculista E mesmo assim Passa visão pros outros Você entendeu? Aê parceiro Eu faço rima na praça Não é a questão do que você tem E sim a questão do que passa Vamos barulho com essa batalha Aê, você vai perdendo o dia seguido Porque você se emociona Que você sabe que comigo O personagem não funciona Eu sempre digo e vou seguir dizendo A fantasia de chavão Mas não faz nem três meses Que será emo Ó o que você tá falando Sem maldade parceiro Não tô te interpretando O personagem não funciona Porque você queimou sua baga Que o personagem cai No momento que o filme acaba É, você se fudeu O personagem cai agora Que os créditos já desceu Você entendeu, truta? Você se fudeu Você desanima Desceu os créditos E não subiu débito de rima Demorou Os créditos já desceu Mas o crédito é minúsculo Se no caso o filme é seu Então pega a sua visão Meu parceiro Eu vou tá ensinando Que você não tá no corre Que eu não vejo você trampando Claro que o crédito é assim Você não entendeu O crédito é memo Se o filme for meu Eu vou explicar Meu truta Que você ramelou Não tem nenhum nome escrito No crédito Aqui não tem ator Não tem ator Também não tem roteirista Não tem cinegrafista Não tem ponto de vista Só tem um comedião Que intitule Que é classista Por isso que eu pisei No seu pote Hoje nessa pista Comédia que é classista Olha as ideias Que você tá falando Meu truta No filme vista Só que aí meu parça Truta aqui não arremessa A rua não é teatro Mas hoje eu te mostro a peça Você sabe por que Que eu te chamo de classista Que julgar é por jurado Não é por artista Pega a visão parceiro Vou ter que te explicar Eu não te ponho no seu Pois eu cuido do meu lugar Aí olha como é que você manda mal Classista não é quem quer julgar batalha É por classe social Só que truta agora eu vou dizer Se o assunto for rima e classe Mano a sua classe é classe C Demorou é a classe social Nessa maldade Você é desclassificado Pra falar da sociedade Pega a visão parceiro Você não sabe o que dizer Não foi dois dias seguidos Hoje não deu por ser Barulho com essa batalha Daquele jeitão Daquele jeitão Vocês ouviram as rimas Certo família Barulho, barulho Somente para quem gostou Da rima do basque Barulho, barulho Barulho para Prado Prado Young passando para o final Certo Muito barulho para o Young O Big Mike aí família Young não Basque Big Mike Salve pra nós